Oi gente, tudo bem? Gente, já é agora tardezinha, eu acho que é umas 5 horas da tarde E eu resolvi fazer um pudim aqui em casa, né? E eu já tenho essa receita de pudim aqui no meu canal Até inclusive é uma das receitas aqui que tem mais visualização Esse pudim eu faço ele em 20 minutos, tá? E eu faço na boca do fogão E essa receita aqui no meu canal, acho que faz uns 5 anos mais ou menos que eu já gravei esse vídeo E hoje em dia ele tá em torno de 10 milhões e 700 mais ou menos de visualização É um dos topos aí da lista Quando você procurar pudim de leite condensado em 20 minutos é o meu que aparece E nessa época eu gravei esse vídeo, tudo, né? Mostrei, só que assim é um vídeo curtinho, não mostrei muitos detalhes, né? E como eu vou fazer ele agora, eu queria gravar novamente aqui pra vocês, tá bom? Mostrar o passo a passo Pra tentar tirar o máximo de dúvidas, né? Que eu vi ali nos comentários Eu tento sempre ir lá e responder e tentar ajudar as pessoas Entender um pouco mais de como que é que eu faço, tá? E surgiram muitas dúvidas, assim Mas como assim um pudim ficar pronto em 20 minutos, né? Porque na verdade não é comum A gente já conhece fazer pudim e que demora uma hora, né? Mas existem várias formas de se fazer pudim Inclusive o que a minha mãe fazia Ela usava um litro de leite e açúcar Então existem várias receitas de pudim Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha receita, tá? Do jeito que eu faço Vou tentar explicar o máximo também de como que faz a calda, tá? Tinha muitas dúvidas também de gente falando assim Ah, minha calda não dá certo Ou fica muito dura Então vou tentar tirar assim o máximo de dúvidas que tinham Que tem aqui no meu vídeo lá E talvez ele fique um pouco mais longo, claro Mas eu vou mostrar vários os detalhes Pra tentar ajudar o máximo aí vocês Pra vocês conseguirem também fazer em 20 minutos, tá? Então eu vou mostrar primeiramente Como que eu faço esse pudim É numa panela própria para pudim Essa panela eu tenho acho que mais de 13, 14 anos E eu sempre faço pudim nela Ai, Joyce, mas se eu não tenho essa panela Como que eu faço? Vou mostrar uma dica aqui Só que, falar a verdade Eu não sei se fazendo dessa outra forma Se você consegue chegar nos 20 minutos Talvez aí nos 30 minutos Não sei Posso até fazer um vídeo depois Tentando fazer sem essa minha panela, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa é a panela, ó Que eu uso É uma panela da marca Ramos É uma panelinha assim Pequena, tá vendo, ó? Aí ela tem a tampinha E ela tem a forma aqui dentro Essa forminha não é aquela que tem um buraco Porque tem umas formas que tem buraco aqui, né? Essa ela é toda fechadinha Se vocês verem Essa panela aqui, ó Ela fica bem certinha aqui, ó Dentro Encaixada dentro da outra Que é onde a gente vai fazer o banho-maria, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês É uma opção Caso vocês não tenham essa panela É... Fala, Joyce Eu não tenho essa panela Muita gente colocou Eu dei a dica de colocar numa Essa forminha que você Compra assim, ó De fazer pudim É... Você colocar papel alumínio nela Você fazer o pudim, né? Que eu vou ensinar Você vai cobrir com papel alumínio aqui E você vai colocar dentro de uma panela Assim, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Dentro de uma panela Com um pouquinho de água Até aqui, assim, mais ou menos Pra fazer o banho-maria E você vai usar a tampa Por cima Vedar bem Pra não entrar o vapor Dentro do seu pudim, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês É... Pra tentar fazer aí, né? Ver se vocês conseguem chegar também A fazer em 20 minutinhos É... Usando uma panela normal, tá? Vou mostrar o modelo aqui Mas hoje eu vou fazer na minha panela É... Que eu sempre faço, gente E realmente Fica em 20 minutos Às vezes até com 18 minutos Eu já coloco a faca assim Eu já vejo que ela já tá boa Porque se você deixa cozinhar muito Ele acaba ficando meio cheio de furinho Fica meio borrachudo assim, sabe? Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Como que... É... Se você não tiver essa panela aqui Como que você poderia tentar aí Fazer o seu pudim, tá bom? Aí você pode usar a sua forminha de pudim Escolha assim uma panela Que caiba essa forma aqui dentro, né? Aí você tira a tampa Você coloca a água Até uma quantidade assim Aonde que pega Acho que mais ou menos até... Sabe? Uns dois dedinhos aqui pra cima da forma Aí você coloca a água Tá vendo, ó? Pra você fazer o seu banho maria E essa forma com o pudim Você coloca o papel alumínio, ó Você fecha ela bem aqui Tá bem fechadinho? Assim, ó, gente Vocês vedem bem assim O seu... A sua forma, né? Com o pudim lá dentro Aí você coloca dentro da água Pra não entrar o vapor que sai daqui E entrar no seu pudim Porque daí o cozimento Acaba sendo mais lento, né? E tente não rasgar o papel alumínio Que nem eu fiz aqui, tá, gente? Só veda bem E aí você coloca a tampa por cima Se aquelas panelas de vocês Tiverem aquele furinho Que sai o vapor Fecha o furinho também Pra não sair o vapor, tá bom? Eu acho que também Vocês conseguem fazer aí em 20 minutos Futuramente eu faço um novo vídeo Tentando fazer assim Pra ver se a gente consegue Chegar nos 20 minutos, tá bom? Olha, gente O que eu vou usar pra fazer o nosso pudim São 3 ovos inteiros, tá? Uma caixinha de leite condensado Ou uma latinha de leite condensado E o leite eu vou usar a mesma medida Então aqui tem 395 gramas Eu vou encher 395 gramas de leite, tá? Vou bater tudo aqui no liquidificador Um minuto Música Aqui nos ovos, gente Se vocês quiserem passar as gemas na peneira Pra não ficar com gosto de ovo Cheiro de ovo Você pode passar na peneira Eu não acho que fica não, tá, gente? Eu sempre fiz assim E não acho que fica com cheiro de ovo Ou gosto de ovo Mas se você tiver aí um paladar que, né? Percebe mais Você pode peneirar as gemas, tá bom? Música Música Ó, gente Deixei batendo aqui um minutinho Agora eu vou começar a fazer a minha calda, tá? Aqui, olha Eu separei uma xícara de açúcar Essa aqui é açúcar união, tá? Aquele refinado Eu vou usar essa xícara aqui de medida Essa aqui ela tem 200 gramas, tá? De açúcar Mas a proporção que você fizer da sua xícara aí A mesma sendo de água, tá? Uma de açúcar e uma de água Vai dar certo a calda, tá? Vou colocar o meu açúcar aqui Na panela E vou deixar ele caramelizar E depois eu coloco a água, tá? Vou deixar ele aqui no fogo médio E esperar ele começar a derreter Pra depois eu começar a colocar a água Algumas pessoas me falaram Joyce, mas por que você não usa já o açúcar com a água? Porque a gente tem que esperar esse processo do açúcar queimar um pouquinho Não deixar muito Porque senão depois fica com gosto de amargo, né? Aí depois você acrescenta a água Só pra ele virar aquela calda, tá? Mas se você acrescentar a água com o açúcar Eu acredito que vai ficar meio transparente a calda Então é por isso que você queima o açúcar antes E depois você adiciona a água, tá? Olha, aqui o açúcar já começou a derreter Tá vendo? Tem muita gente que tem dificuldade de fazer a calda, né, gente? Mas vai com calma Que uma hora, assim, vocês acertam, né? É questão de ter paciência, calma, né? Com tudo a gente vai aprendendo aos poucos aí, tá? Ó, vai mexendo devagarinho Tá vendo que tá começando a derreter o açúcar? A gente vai deixar ele derreter por completo Pra depois colocar a água Ó, gente, aqui, ó, já tá derretido, tá vendo? Só vou deixar ela pegar uma corzinha aqui Bem pouco pra não queimar o nosso açúcar aqui, né? Senão ele fica com gosto amargo, tá? Aqui eu vou mexendo Ó, tá vendo que ele tá pegando uma corzinha a mais de caramelo? Tem gente que usa só o açúcar derretido A calda também é uma coisa, assim, que vai muito das pessoas, né? Tem gente que gosta só o açúcar derretido Tem gente que usa meia xícara de água Mas aqui, gente, eu tô ensinando o jeito que eu faço, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando aqui nos comentários, tá? Ó, chegou nesse ponto aqui, ó Você tá vendo que já tá indo rápido aqui, ó Pra ficar colorido Eu vou usar uma xícara de água na mesma medida do açúcar, tá, gente? E eu uso a água à temperatura ambiente A gente coloca bem devagar Se você preferir, pode colocar água quente ou morna, tá? Mas eu já acostumei e eu faço dessa forma mesmo Com a água à temperatura ambiente Coloquei toda a água, ó Tem que tomar muito cuidado pra não respingar, porque isso aqui tá muito quente, tá bom? Aí você mexe, ó Ele vai formar algumas pedrinhas durinhas aqui do açúcar, né? Porque a gente acrescentou a água, tá? Mas é só esperar que a calda vai derreter de novo E vai começar a virar uma calda Essa calda, gente, ela não pode tá líquida assim, ó Igual essa, tá vendo? Que tá bem líquida Mas também ela não pode tá aquele puxa-puxa É meio termo Eu vou contar o tempo aqui que eu coloquei a água Pra ver quanto tempo que ficou pronto Bom, gente, eu liguei uma luz aqui Pra ver se fica um pouquinho melhor pra vocês enxergarem Aí talvez vocês sintam um pouquinho de diferença aí na luz do vídeo, tá? Ó, de vez em quando eu dou uma mexidinha assim na calda, ó Aí vou mexendo, ó Ainda ela tá diminuindo, né? Um pouquinho aqui de volume E eu não sei se eu falei pra vocês Mas eu deixo no fogo médio, tá? No fogo médio eu uso essa boca aqui maior do meu fogão Todos os detalhes que eu puder aqui passando pra vocês Gente, eu vou passar pra que vocês consigam fazer aí também, tá bom? Aí pode parar um pouquinho E vamos esperar mais um pouco essas bolhas daqui Ficar um pouquinho maiores Aí eu acho que já tá na hora de desligar Ó, gente, enquanto a calda tá lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aqui eu bati o meu pudim, tá vendo? E não mexi mais nele Deixei aqui enquanto eu fui fazer a calda Aqui, ó, todas as bolinhas que ficaram na hora que eu bati Elas subiram, tá vendo? Então esse pudim não é aquele pudim que fica cheio de furinho Ele fica um pudim mais cremoso, assim Mais lisinho, vamos dizer, né? E aqui eu não vou bater mais, tá? Só tô aguardando a calda ficar pronta Pra eu colocar na forma Gente, enquanto a calda tá ali, né? Eu... deixa eu explicar uma coisa Me perguntaram aqui também nesse vídeo que eu tenho aqui do pudim Se pode pôr creme de leite Se pode pôr leite em pó Nessa receita que eu faço Eu só uso leite mesmo E os ovos, né? E o... Leite condensado Mas eu tenho aqui no canal, tá? Uma outra receita de pudim que eu faço aqui Que ele fica um pudim mais encorpado Que é o pudim que eu faço com leite condensado Leite em pó e creme de leite, tá? Esse eu consigo fazer o cozimento dele Em 30 minutos Vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá também Pra vocês verem, tá? Que é um outro pudim que fica muito gostoso Mas nessa receita que eu passei aqui pra vocês Eu nunca coloquei creme de leite E não coloquei leite em pó E não precisa pôr maisena, tá bom, gente? Porque tem muita gente que comenta Ah, coloca uma colher de maisena Uma de trigo Eu nunca usei E sempre deu certo, tá? Então agora vamos ver Que eu acho que a calda já tá ficando pronta Ó, gente Vocês tão vendo que já começou Dar uma engrossadinha Que as bolinhas, ó Já começaram a ficar um pouquinho maiores E ele já não tá tão líquido, tá? Esse é o ponto que eu desligo Eu vou falar aqui pra vocês O tempo que eu deixei E eu vou fazer um teste aqui Eu vou colocar nesse pratinho uma gotinha Pra gente ver como que é aquele score Pra vocês verem se a textura É... Pra vocês se identificarem aí com a textura Pra vocês conseguirem chegar nesse ponto também, tá? Então agora eu vou desligar Vou ver aqui a hora Ó, pessoal Eu olhei aqui É... Ficou nove minutinhos, tá? A calda aqui Em fogo médio Agora eu vou pôr um pinguinho aqui Só pra eu ver a textura Pra eu poder passar pra vocês Olha, tá vendo? Vamos ver Eu vou descer aqui um pouquinho Ó, você tá vendo? Que ela vai descendo devagar É assim a calda que eu quero, tá? Não pode descer muito rápido Mas também não pode É... Ficar parada aqui Eu já tô acostumada Eu faço já de olho Mas mais pra vocês terem... É... Uma ideia aí de... Ó, tô virando ao contrário Você tá vendo? Ela já não escorre tanto Tá? Então esse é o ponto da calda Uma outra coisa que me perguntaram Por que que eu não faço a minha calda direto aqui dentro da forma, né? Eu acho muito ruim, gente De fazer direto aqui na forma Porque você tem que ficar segurando, né? Pra poder mexer com a colher E aí fica ruim Ela não tem cabo, né? Eu não gosto de fazer direto aqui na forma Mas tem gente que já é acostumado, né? E faz aqui Aqui dentro já O caramelo Eu ainda prefiro fazer na panela Separada, tá? Ó, você pode jogar a calda aqui em cima Ou você pode colocar aqui E depois ir puxando com Uma colher nas laterais Olha que calda linda Ainda ficou uns dois pedacinhos ali de açúcar Mas não tem problema Aí com uma colher, né? Ou uma espátula Aí eu vou puxando assim, ó A calda Pra cima, sabe? Pra ela pegar toda a forma Ou você pode com um paninho Segurar a sua forma Que agora ela vai ficar quente, né? E fazendo assim, ó, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês Ó, prontinho Já passei a minha calda aqui em volta, né? De toda a minha forma Agora eu vou colocar o pudim Só que antes de eu colocar o pudim Eu já vou colocar essa forminha aqui Aqui dentro da minha forma de banho-maria, tá? Essa forma, ela vem com uma marcação aqui É do lado de dentro Ela vem até aqui, ó E do lado de fora Aqui, ó, você tá vendo? É até aqui que eu coloco a água Essa água eu coloco temperatura ambiente, tá? Gente, não coloquei água quente, ó Dá pra eu pôr a mão, tá? Temperatura ambiente que eu coloco aqui Se você quiser, pode pôr também água quente Não tem problema, tá? Só tô mostrando aqui realmente o jeito que eu faço, tá? Então eu vou colocar essa forma Deixa eu ver se eu consigo pegar com a mão Que ela tá bem quente Tá bem quente Vai tá bem quente, você pode pegar com um paninho aqui, né? Pra você colocar aqui dentro Aí, gente, eu coloco essa forma sempre na minha boca Maior aqui do meu fogão Tá? E agora eu vou colocar aqui o meu pudim Eu vou colocar bem devagar Pra o meu pudim não misturar com essa calda, tá? Eu posso pôr aqui por cima também, ó Pra ele bem devagar Ou eu posso colocar aqui em volta, ó Eu geralmente gosto de colocar aqui Que eu acho que ela vai bem devagarinho E não mistura com a calda Essa espuminha vai ficar aqui por cima, ó Tá vendo? Gente, agora já fiz a calda e já fiz o pudim Agora que eu vou ligar o meu fogo Meu fogo maior E vou deixar aqui fogo médio, tá bom? E vou colocar a minha tampa Esse pudim eu faço aqui na boca do fogão Não é no forno, tá? E mostrando aqui, ó Olha como essa panela Gente, não é publicidade da panela não, tá? Porque essa panela tem há muitos anos Você tá vendo como ela fica bem próxima aqui da minha panela? Então, o vapor de lá não consegue entrar dentro do pudim E isso faz com que o cozimento seja mais rápido É por isso que eu consigo fazer aqui em 20 minutos, tá? E se eu deixar essa panela aberta O vapor, ele vai sair E ele... aí eu vou ter que ficar colocando água aqui Então, é por isso que você tem que colocar a tampa Aí, como eu disse, né? Se vocês não tiverem essa panela, né, gente? Faça o teste aí com a panela É... de vocês Coloque a forminha lá como eu expliquei Eu acredito que vocês vão conseguir fazer aí em 20 minutos também, tá bom? Então, aqui eu deixo fechadinho E vou começar a contar o meu tempo, tá? Agora é 6 horas e 5 minutos Daqui a pouquinho eu mostro aqui pra vocês A hora que eu for colocar a faquinha E falo a hora que eu tô desligando Ó, pessoal, agora é 6 e 22, tá? Então, já tá aí um tempinho, ó Agora eu vou fazer o teste Ainda falta um pouquinho pra chegar nos 20 minutos, né? Opa, embaçou, peraí Deixa eu tirar o embaçado aqui Eu vou fazer o teste com a faca, tá? A faca, ó, tá limpinha Peraí que embaçou com o vapor Ó, a faca tá limpinha Vou fazer um teste Gente, antes de 20 minutos Tá dando o quê? Uns 18 minutos, né? Porque você coloquei 6 e 5 Ó, já tá pronto Não tá saindo suja a faca, ó Olha, a faca tá saindo limpinha, gente Limpinha, já vou desligar Não é pra deixar mais tempo Ah, eu tô com dúvida Eu acho que eu vou deixar mais um pouquinho Não deixa, gente Pode desligar Porque depois de frio O pudim vai... Vai ficar muito bom Ele vai ficar numa consistência muito boa, tá? Então já vou desligar aqui, ó Ó, desliguei agora Eu vou tentar tirar o pudim aqui com um paninho Pra vocês verem a quantidade de água Que ainda tem dentro dessa panela, tá? Eu não coloquei nenhuma vez água aqui Do tempo que eu liguei Ele ficou até agora Ó, gente Acabei de tirar o... Ó, acabei de tirar o pudim ali De dentro da forma, ó A água aqui, ó Ainda tá borbulhando ali, ó Olha o tanto de água Que ficou aqui dentro ainda E eu não coloquei mais água, viu, gente? Ó Tá aqui ainda, ó Saindo vapor Então, o ideal Quando você for fazer Ou você faz nessa panela Se você tiver Se você não tiver Você tenta arranjar uma panela Bem próxima da forma que vai dentro Pra não escapar o vapor Aí, prontinho Agora aqui, ó, gente Eu vou deixar Uma meia horinha aqui fora Depois de meia hora Que eu percebi que ele já tá um pouquinho mais frio Eu vou levar na geladeira Por duas horas, tá bom? E aí eu venho aqui mostrar Desinformando e cortando pra vocês Acabei de tirá-la da geladeira Eu deixei três horas Dentro da geladeira, tá bom? Aí eu vou tirar aqui O papel alumínio E eu vou passar a faquinha Em volta aqui do pudim Olha, ele tá bem soltinho já Mas eu vou passar aqui em volta Nessas beiradinhas, tá vendo? Pra ele soltar E reforçar aqui também Agora, gente Eu vou dar uma dica pra vocês Eu vou colocar Minha forma aqui na Na boca do meu fogão Pra poder derreter um pouquinho Da calda E eu conseguir desenformar mais fácil Olha, aqui eu vou ligar o fogo Fogo baixo, tá, gente? Vou ligar o fogo Com a forminha direto aqui Já no Na chama Eu vou aguardar um pouquinho Ela aquecer Pra calda derreter, né? E ficar mais fácil Na hora de desenformar Aí de vez em quando Eu dou uma mexidinha assim Vou deixar aqui uns 30 segundos Mais ou menos Acho que já tá bom Eu já vejo que tá soltinho aqui Agora vamos lá Pra hora da verdade, né? Que é desenformar o pudim Aí eu pego um prato, né? Um Uma bandeja que você tem aí Aí você coloca Por cima assim, ó Aí você vai com fé, gente É só virar, tá bom? Um, dois, três E Aí Aí você já empurra Na posição que você quer Que o pudim fique, ó Olha, gente Que pudim lindo! Ó A calda tá boa Tá vendo? E aqui dentro, ó Sobrou bastante calda Então eu vou pôr um pouquinho Só de água Bem pouquinho mesmo Tipo Um 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 Derreter um pouquinho Pra poder voltar E colocar em cima Lá do nosso pudim Deixa eu pegar uma colher Ó Vou esperar essa calda Aqui derreter Apesar que dá pra pôr Essa calda aqui também lá, né Mas eu gosto dela Um pouquinho mais líquida Não tão puxa-puxa Olha, a calda já ficou Numa consistência boa Aqui, tá vendo? Agora é só colocar Em cima do pudim Olha que lindo, gente Que ficou esse pudim E aqui Essas marquinhas São da faca, né Que eu fiquei colocando Pra mostrar pra vocês Mas quando vocês fizerem E colocar só uma vez Ele já vai ver Que tá bom Não precisa ficar furando Igual eu furei Mas olha Ele ficou lindo, gente Lindo, lindo Esse pudim, hein E ó Vocês viram Que ele não fica Com furinhos Tá vendo? Ele não fica Com furinhos Aqui a calda Deixa ele marronzinho, né Aqui em cima Ó Agora eu vou cortar Aqui pra vocês verem, ó Olha que pudim lindo Vou colocar aqui Olha, gente Música 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 Olha, gente Aqui tá o pudim, né Vocês viram aí E eu faço muito Esse pudim aqui em casa, gente E eu já ensinei Muitos amigos e parentes Também a fazer Por ser uma Uma forma rápida, né De fazer esse pudim Esse aqui Que nem, inclusive Eu acho que ficou 17 minutos, né Às vezes depende Do tamanho do ovo Às vezes é um pouquinho Maior Um pouquinho menor Então dá uma diferencinha Mas geralmente 17 a 20 minutos Eu consigo fazer Esse pudim E ele fica Bem lisinho E é importante Eu lembrar vocês, gente Que quanto mais tempo Vocês vão deixando Mais curadinho Ele fica, tá Se você gosta dele Mais curadinho Deixem um pouquinho mais Mas não deixa muito tempo Tá, gente Porque senão Ele pode ficar borrachudo, né Por causa do ovo, né E ele ficou Uma delícia Tá geladinho, gente Ai, muito bom Façam aí na casa de vocês Espero muito ter tirado As dúvidas aqui Que surgiram nos comentários Lá do meu outro vídeo Tá Os que eu fui lembrando aqui Eu fui tentando tirar A dúvida nesse vídeo Aqui também Tá E sempre estou respondendo Lá, por lá Aqui nos comentários Se vocês colocarem Alguma dúvida Que vocês tenham Eu vou ter o maior prazer Em te ajudar E pra que você consiga Também fazer esse pudim aí Rapidinho Em 20 minutos, tá Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você fizer Coloca aqui pra mim Que deu certo Ou se demorou Um pouquinho mais, tá Aí vocês vêm aqui E me contam, tá Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau